O beijo da sua boca Eu perco como me alimento Você mexe com a gente O beijo da sua boca Tem um sabor diferente Eu perco como me alimento Você mexe com a gente Te amo e sou fiel Tem pena do prazer É doce como mel Só quero amar você Te amo e sou fiel Tem pena do prazer É doce como mel Só quero amar você No pé a gente mostra dança Na cama a gente faz amor Dançando a gente não se cansa É nessa onda que eu vou No pé a gente mostra dança Na cama a gente faz amor No pé a gente mostra dança É nessa onda que eu vou No pé a gente mostra dança Na cama a gente faz amor No pé a gente não se cansa É nessa onda que eu vou O beijo da sua boca tem um sabor diferente Eu bebo como galho, você mexe com a gente O beijo da sua boca tem um sabor diferente Eu bebo como galho, você mexe com a gente Te amo e sou fiel, tem pelo do prazer É doce como mel, só quero amar você Te amo e sou fiel, tem pelo do prazer É doce como mel, só quero amar você No pé a gente mostra dança, na cama a gente faz amor Dançando a gente não se cansa, é nessa onda eu vou No pé a gente mostra dança, na cama a gente faz amor Dançando a gente não se cansa, é nessa onda eu vou A gente mostra dança, na cama a gente faz amor